Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Esse é o Cabral Peita, é o metral Praê, 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 praê Peita, é o metral Essa cor, essa cor, essa cor, essa cor direita Um palco, um palco, um palco da cor Isso hoje com dois, com toda paga Vai doida, 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 doida E com o meu amigo do lado Vai doida, 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 doida E com o meu amigo do lado Bem novinha vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de foder É o pique novo Sustenta, sustenta Sustenta o palco, come palco Come palco, come palco Esse é o Cabral Era que que só ia ter Ela é que que só ia ter Que que sì que só ia ter Tá, ia, tá, ia, da Todo essa cor, essa cor, essa coradura Toda essa cor, essa cor, essa cor direita Um palco, um palco da cor Isso hoje com dois, com toda paga Vai doida, doida, doida E com o meu amigo do lado Vai doida, doida, doida E com o meu amigo do lado Tchau, tchau.